Pernambuco vive um momento muito bom, muito especial da sua vida política e econômica. Um momento realmente de progresso, de emprego, de novas empresas, de investimentos públicos e privados. Pois bem, Olinda e Recife não acompanham esse desenvolvimento. Pernambuco cresce mais hoje economicamente do que os outros estados do Nordeste. Cresce mais do que o próprio Brasil tem que ser. Por quê? Porque Pernambuco entrou no trilho, numa boa administração, numa gestão bem feita. O governador tem sido aplaudido por todos, pelo que ele tem feito e feito de forma correta e transparente. Pois bem, a nossa candidatura aqui, a candidatura de Ricardo, não é uma candidatura formal de oposição. Mas é uma candidatura que se coloca contrária ao que está aqui. E é nesse sentido, Ricardo, que nós vamos trabalhar aqui. Não vamos chamar de alternativa, porque você vai ser a força, não é certo? Eu estou muito feliz porque eu cheguei aqui e encontrei um clima, mesmo antes da sua chegada. Já de campanha, de início de campanha, das pessoas querendo se juntar para fazer a mudança. E quando você chegou, isso se cristalizou. A sua presença mostra, mostrou aqui agora para mim, que tem sentido a sua candidatura, que tem espaço. Nós vamos crescer, porque enquanto o outro lá, o prefeito atual, está em declínio, porque eu sei que no poder, com 16 pontos na pesquisa, não pode ser candidato a nada, muito menos a reeleição. Porque está com a máquina, teve dinheiro, teve um apoio inestimável do governador, teve rios de dinheiro do governo federal e não realizou. E não realizou. Então a desculpa de que Olinda não tenha arrecadação, não convence. Olinda realmente a arrecadação própria, ela não é o suficiente para fazer o atendimento às demandas sociais que são intensas da população de Olinda. Mas tem recebido aporte de recursos federais significativos e tem recebido o apoio direto do governador.